E se eu zerar a redação do Enem, quais são as consequências? Tem consequências? Oi, Raid Alunos! Tudo bem? Bem-vindos ao canal da Redação Online. Eu sou a professora Chay, especialista em redação, especialista em oratória, em produção de texto, correção. Quero conversar um pouquinho hoje a respeito do zero na redação do Enem. Quais são as consequências que você pode ter caso zere? E também, meu amor, o que você fez na sua prova para chegar à nota zero? Aproveita que você está aqui comigo, já se inscreve no canal, dê seu like, ativa o sininho de notificação e fica sempre por dentro das nossas dicas maravilhosas que vão te levar aonde? A nota mil da redação do Enem. Então, para a gente chegar na nota mil da redação do Enem, a gente não pode chegar nem perto da nota zero, certo? Certo. Eu preciso estar mais próximo do mil do que do zero, senão vai dar ruim para mim. E será que vai dar ruim para mim só no Enem? Pensa um pouquinho. Será que você zerar a redação do Enem é só no Enem que vai ficar ruim para você? Para começar, que no Enem vai ficar muito ruim para você, né? Uma vez que você zerando, tá? Você zerando, você já elimina 20% do que você poderia tirar de nota. Porque o Enem vale, a redação do Enem vale 20% dentro da nota completa do Enem. Então, já é muita coisa que já deu ruim para ti. Tudo bem, Shai, mas... Dei bobiei, né? Dei muita bobeada e tirei realmente zero na redação do Enem. O que isso pode implicar na minha vida como um todo? Na sua vida, além do Enem, né? Porque o Enem, ele não é só para você tirar a nota no Enem. A redação e tudo mais. Ela também conta ponto em outros programas, né? ProUni, Sisu, Fies. Todos esses programas vão precisar da sua nota do Enem. E não só da sua nota do Enem. Eles também vão precisar da sua nota na redação. Então, nos últimos editais desses três programas que eu falei para vocês, ProUni, Sisu e Fies, tinha um itenzinho lá do edital que falava nota da redação superior a zero. Ou seja, se você fez aquele montuado de erros que levaram ao zero na sua redação do Enem, não foi tipo, ah, eu tirei uma nota menor do que eu imaginava no Enem total por causa da redação. Não, você é excluído de outros programas, caso você queira participar. Isso fora também o Enem em Portugal, né? Então, não é só o Enem que você acaba detonando. São outros programas que você acaba não se enquachando, né? Até porque tem alguns que vão pedir a nota média, né? Ah, 450 na nota média mínima. E aí você, às vezes, não consegue contemplar principalmente pela nota da redação. Então, fica bem de olho nisso. E é muito importante você saber que, além de você ter várias consequências por ter zerado a redação do Enem, você tem que olhar e pensar quais são as possibilidades que evitam você de perder, né? Toda essa pontuação e todos esses programas. O que faz você tirar zero na redação do Enem? Que sucessão de erros juntos te levam aí essa nota zero, tá? Que não é nada agradável, que não é sonhada, que demonstra só falta de domínio, tá? Então, vamos lá. Para começar, aqui você não pode escrever menos do que sete linhas. Menos de sete linhas, o corretor nem vai ler a sua redação. Ele vai passar o olho, ah, não tem sete linhas. Ok, nota zero. Então, é muito importante que você cuide com a quantidade de linhas. Ah, então eu vou escrever só oito, tá bom. Também não, né? Meu amor, você tem 30, então você vai usar as 30, o mais próximo possível das 30 linhas. Depois, é muito importante também que você não copie várias partes dos textos motivadores, tá? Cuida, olha bem como você utiliza o texto motivador, mas não copia. Textos grandes, partes grandes do texto motivador copiadas te levam a nota zero, porque é acusado de plágio. Além disso, você não pode trocar mensagem, você não pode se identificar, você não pode desenhar, você não pode mandar mensagem para o corretor, tá? E nem, né, nem ir contra os direitos humanos. Então, cuida muito bem com isso, porque caso você faça essas interferências dentro da sua redação, você vai zerar. E zerar a redação não é apenas tirar zero em uma redação. Se fosse só tirar zero em uma redação, você daria de boa, porque, ah, depois tem outra. Mas, não é assim que funciona. É um ano de estudos perdido e é um empecilho que vai te levar em outros programas. Por isso, fica bem atento, cuida, entende as competências, faça a sua redação do melhor jeito que você conseguir, mas não zere, não escreva menos de sete linhas, não copie, não mande mensagens. Pense nas consequências que você pode ter devido a isso e não vai ficar legal para o seu currículo também. Queridos, redalunos, fofos do meu coração, cuida com o estudo que a tia falou para vocês, não zera a redação, tá? Vamos lá, vamos pegar a nota máxima que você conseguir, vamos mirar no dez, vamos chegar no mil, certo? Para a gente não ter nenhuma consequência. Espero que vocês tenham gostado, comenta aqui para mim, aguardo o próximo vídeo, cheio, cheio, cheio de dica maravilhosa para você, que é cada vez mais perto da nota mil na redação do Enem. Um beijo!